Como é que está a questão da conclusão das obras e novos investimentos aqui para a região de Sousa? Olha, eu tenho tido um cuidado muito grande em abrir novos investimentos. Eu só estou abrindo novos investimentos com a garantia dos recursos. Eu tenho lutado pela abertura de novos financiamentos. A Paraíba está equilibrada. Nós somos o décimo Estado do Brasil na relação dívida-receita. Portanto, é uma posição bastante cômoda. Nós estamos embolados ali. Esses dez estão muito próximos um do outro. Nós temos uma longa, uma larga, um largo espaço fiscal para obtenção de empréstimos. Não estou nem atrás de recursos da União, porque eu sei que não tem. Portanto, não adianta eu ficar querendo isso. Mas eu preciso começar novas obras. Já falei isso à Presidenta da República. Não estou pedindo nenhum favor à União. Não estou pedindo que o direito de um Estado, membro da Federação, e o próprio nome da Federação já diz, precisa ser exercido. As obras de Souza, todas elas serão concluídas. E, ao concluí-las, nós vamos discutir com os nossos companheiros quais serão os próximos passos que daremos aqui dentro da cidade. Eu confesso a vocês que eu não vejo a hora de concluir a torre da igreja. Porque eu sei que é uma tarefa de reconstituição, que é diferente de uma construção. Construção você faz uma atrás da outra e pronto. Reconstituição é diferente. Reconstituição você tem que observar os detalhes, recompor aquele padrão estético que existia antes. Principalmente de uma construção tão antiga como é a nossa matriz. Mas vai acabar e falta pouquinho, mas pouquinha coisa, inclusive com toda a urbanização da praça à frente da igreja. Essa é uma coisa. As três ruas, a parte que falta de uma delas, já são 40 metros. Foi um problema no projeto. Também é de simples solução. A Estrada de Verópolis já entrou em licitação. Ontem foi publicado o edital. Para ser concluída, o recurso está garantido também. Será assim que foi escolhida a empresa, através da concorrência, a empresa entrará para poder concluir a obra, que está praticamente pronta. A adutora. A adutora, nós compramos os tubos, que são tubos de ferro, porque da estação de tratamento de água para cá, cerca de 2 quilômetros, nós teremos que ter tubo de ferro. Não pode ser o mesmo tubo que usamos para trazer água bruta, porque a água tratada contém produtos químicos, contém o cloro. O cloro é corrosivo, então não dava para ser o mesmo produto, o mesmo tubo. Tivemos que mudar, comprar novos tubos, já compramos, e agora estamos comprando as bombas para construir uma pequena estação de bombeamento, onde essa água finalmente chegará à Sousa como uma emergência. Não é como uma solução definitiva. O próprio nome já diz, a adutora de engate emergencial. É isso que nós estamos correndo, como uma emergência. A de Nazarezinho está funcionando, a de Cajazeiras, por conta de um incêndio na estação de tratamento de água, que já estava pronta no ano passado, não foi possível ainda terminar, nós estamos tendo que fazer novamente. Enfim, e o Marizão, onde a parte nova está caminhando bem, nós vamos ter que fazer uma nova legislação em função da parte velha, da parte antiga do estádio. E ainda bem que nós descobrimos que apresentava rachaduras. Não haveria nenhuma tragédia, porque a constituição daquele estádio é de caixa de areia. Portanto, não haveria desmoronamento e tal, mas, evidentemente, eu não entregaria o estádio com a parte nova em uma outra condição e com a parte antiga, com problemas na sua estrutura tão gritantes. Então, vou colocar mais recursos para poder fazer com que o estádio todo seja... Agora, isso requer um estudo que está sendo feito pela SUPLAN, que é um estudo técnico, sobre quais são as soluções para aquele estádio e como nós... E como é que eu vou realocar recursos, retirar de algum lugar para poder concluir aquela obra. Mas ela será feita. Obrigado. Obrigado.